No dia 27 de setembro, quando a morte do cantor Francisco Alves completava 60 anos, nós exibimos uma reportagem especial sobre o artista. Na matéria, nós deixamos de informar que parte das imagens utilizadas são da comédia musical Alô, Alô, Carnaval, produzida em 1936 e dirigida por Adhemar Gonzaga. O filme pertence à Cinedia, que é uma instituição com 82 anos de existência e possui um vasto acervo cinematográfico.